Está tudo? Está tudo! Fizeste já o que? Já fiz. Ah, desculpa, pronto. Então, vou começar então. Ele é bom rapaz, mas se eu o visse na rua Tinha um bocadinho de medo, confesso Porque olhando para ele podes ver um nerd Mas também podes ver um assassino nato Repara bem o aspecto que o rapaz tem Pode ser uma faca na mão ou outra coisa qualquer E ainda por cima, o nome dele é Pedro Mata Olá, boa noite. Tirar o Big Elephant in the room, que é o teu aspecto. Não. E eu que fiz a barba sem querer. Estás descalço. Vão aparecer as unhas? Não, não. Não haverá nada. Eu não quero que apareçam os seis tipos de flungos que eu tenho. Não ores diretamente para as minhas unhas, mata. Desculpa. Mas se fossem também poder estar descalço. Estás descalço, eu te mata. Vamos embora. Pedro Mata. Vou falecer. Humorista. Inhalação de... Dentista. É tudo isto? Olha, está muito colou lá fora. Por isso, se isto é capaz de... Podereste a merda toda. Patrocinado pela Adidas. Quer dizer, patrocinado não é porque já tem alguma certa altura. Quem é patrocinado? Foi o meu irmão há uns anos. Foi patrocinado. Foi. Muito bem. Pedro Mata. Carro está. Mata. Já para tirarmos de cima da mesa um problema. Vamos lá. O grande elefante da sala que é... Duas questões numa. Que é, onde vai parar esse cabelo? E qual é o objetivo? Ok. Bem, primeiro tudo. Parar? Sim. Onde é que vai parar? Tipo, imagina. Até onde? Estás a pesar, imagina. Vou cortá-lo um dia destes. Eu cortaste-o há um mês, uma coisa assim. Sim, acertaste as pontas, não é? Como se costuma dizer. Não cortaste, acertaste as pontas. Para mim é cortar, foda-se. Se tu tirasses o que eu tirei, estavas... Quanto foi? Ou seja, ele está... Ele está agora mais ou menos aqui e ele estava tipo aqui. Ou seja, foi tipo... Foi tipo mamilo, clavícula. Ok. Que nem um bocadito. Vai ser um barbeiro ou um cabeleireiro para cortar o cabelo? Costumava ir a um barbeiro. Mas agora não dá. Isto não fica assim bonito no barbeiro. Mas os barbeiros são assim tão homofóbicos no que tocam o cabelo? É, é, é. Que estigma contra os barbeiros. Homofobia a nível rapilar nos barbeiros. Não é, eu, eu. Não, lá está. Eu queria... Fala-se. Tu sabes, eu sou um homem muito vaidoso. Certo. Gosto de estar bonito. Sim. Dá para ver que eu prezo muito a minha... Sim. A integridade física, mas... Na integridade ninguém vai bater em ninguém. Tens o próprio cabelo. Tipo, tu fazes o que tu quiseres ao teu cabelo. Ninguém te vai bater. Quer dizer, ainda podes lá gostá-lo ou assim, não sei. Deixa ver como é que as coisas correm. Não, meu, meu ainda hoje. Deixa ver como corre. Ai, ser do caraco, por acaso. Vou tentar agora. O barbeiro está-lo. Para ficar bonito. Eles, depois as gajas perguntam coisas, de certeza conhecem, mas eu nunca fazia a puta de mim o que eram. Há uma grande questão que é, tu não és o vocalista, ou tu não pertences à banda Uriah Hip, que tocava-nos em 1960. Uriah Hip. Uriah Brain. Hã? Aquelas referências mais... Que era uma das bandas que o meu pai gostava muito. Tu és... Vou pôr a questão de outra maneira. És algum vocalista de uma banda pop rock? Gostava de ser. Ah, por isso é que estás a tentar. Exatamente. Não, ele é mais grande. É mais grande. Sim, mais grande. Um bocadinho. É mais grande. Não é? Foda-se. Para desta merda aqui. Certo. Tem a mania que sou o Eddie Vedder. Olha, andas com eles em tour, como os fãs? Eu conheço fãs que andam com eles em tour pela Europa. Por acaso não custo viver, mas gostava bastante. Epá, então se calhar vai ter que sair. Já fodi o podcast todo. Tens que ter que sair então. Os Prolgem? Sim, se calhar vai ter que ir embora. Os Prolgem são aquela banda... É isso. É essa, é essa. Já viste as tetas cá? É verdade. Isso é da doutora Bruna, não é? A doutora Bruna começou uma nova, um novo, como é que se costuma dizer? Costume, tradição. Uma tradição, um costume. De as pessoas trazerem uma prenda quando aqui vêm. A Bruna trouxe uma bandolete com tetas. Adoreis. O Mata trouxe... O João Pinto também trouxe. O João Pinto trouxe o seu livro. Onde é que ele está? E-mail do louco, está aí lá embaixo. E-mail de um louco. Grande ideia, Mata. Depois não vamos falar sobre outras pessoas, que isso também não interessa, não é? Depois, o Mata trouxe, não sei o que é isto, mas por acaso foi perfeito para ser o Mata a trazer. Que é um frame moldura lacor. Digamos assim, lacor? Lacor. E a minha pergunta é, o que é que eu vou fazer com isto? Mas isso é um panfleto publicitário? Isto é um panfleto? Não, acho que é daquelas merdas. O que é que diz em cima? Diz, frame, o que é que eu acho? 13 por 18 centímetros. O que é que eu acho? Exatamente. Isto para além de um frame, também é uma espécie de uma régua. Isso foi num passo para tu. Sim, exatamente. É daquelas fotografias que vêm num passo para tu. Mas atenção, isso foi num passo para tu quando? Exatamente, passo para tu. Passo para tu. Isto é para anos 90 ou então 2000. Não escrevas nada, não estraga. Por trás? Assina, assina, por favor. Vamos dar cabo da história. Pedro mata. Qualquer dedicatória qualquer. Adoro-vos todos. Sois... Sois é muito anos. Lindos. Sois é muito vila. Assinado. Pedro mata. Sois muitos. 100 e 2 vezes, só para ter certeza. Só somos 2, só 3. Agora vou pôr a data. Somos muitos. Pois vai pelo programa no Travel Channel, do preço na história. Ok. Exatamente. Certo e digno e tal. Deixa-me só contextualizar os milhões de pessoas que assistem ao Eduardices Podcast. Aonde? No canal Rúcula. Que vão fazer o quê? Subscrever e ativar o sininho. Tem lá muita coisa. Tem lá o Eduardices. Tem lá o Minimente Conhecidos. Uma das melhores coisas foi feita sempre. Sim, sim. Tira a palavra de Portugal. Exatamente. Tira a palavra de Portugal também. Um bocado... Nem a nível ibérico. Talvez a nível... Ui! Beats de pessoas. Nomeadamente também Pedro Mata, que tem lá beats porque o Pedro Mata é humorista. Do caraco, já agora. Grande questão é. Houve para aí 12 episódios, ou 11, ou 10, ou 12, acho que foram 12. Dos 12, 8, falou-se de Pedro Mata, dizendo bem que Pedro Mata é sim um dos humoristas que está em ascensão na cena do Porto. Moçal, palmas para o Pedro Mata. Eu acho que ele já está lá para cima. Sim, sim, sim. Em ascensão... Estou-te a dizer, Mata, agora vamos pronto. Lenta. É fixe ser humilde, não sei o quê, mas isto não é um clube de futebol. Estamos a conversar. E a questão é, és considerado pelo underground dos humoristas mais pequenos, os burros. Sim, 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 sim. Nos quais eu me incluo como uma das pessoas de destaque da nova cena do stand-up. Isso é completamente verdade, sim. Sou considerado, sim. E o que é que... Essa palavra chama considerado. O que é que sente-se ao ser considerado assim? Não, pá, eu fico feliz que o pessoal, tipo, goste das merdas ali que eu vou fazendo, não é? Mas, tipo, isso não quer dizer nada, caraca. Já é melhor do que o meu início que todas as pessoas se viavam de mim porque tinham vergonha de... Não vamos ser maus. Não foi só no início, foda-se. Foi só no início. Não, não foi só no início agora. As pessoas desjuam-se de mim porque é o... É aquela cena de estrela. Ok. É eliminar energia e eles não querem chegar muito perto, que é para não... Para... Pois... Para guerreiro, Dragon Ball. Não, não. Faço muita essa analogia. O pessoal tira fotografia e depois eles ficam mal, tipo, na fotografia e depois, tipo, eles não querem ir a rixar essa merda. Ah, tipo... Fiquei numa fotografia com o Eduardo Marques. Obrigado, Pedro. Quer dizer, eu estou-te a apresentar como sendo uma das regulações de humor. Tu dizes isso às pessoas. Não se faz. Não se faz. Não se faz. Percebes? Não, pá. O pessoal que esteja a ver isto, que nunca me viu, que não existe... Claro, já foste visto em todo o lado. Pois, exato. Foste ao levanto de tiro e já não foste. Não. Ver, ver, assistir. Ah, sim. Ah, bem. E não uma lista. Mas ainda lá vais. Gostavas a ir? Gostavas a ir? Sim, pá, era capaz de correr uma merda. Ou não, mas gostava de ir. Já o pessoal que veio ao levanto de tiro e que surpreendeu, porque achava que era tipo o humor mais difícil, digamos assim. Certo. Tipo o Jonas Santos, merda assim. Certo. Agora que é preciso ainda ter alguma quantidade de noção para perceber. E correu-lhe muito bem. Correu bem. Por isso, pá. Mas eu acho que ali, gajos bizarros, acho que têm mais facilidade em se safar. Não sei bem te explicar porquê. Acho eu. Sim. Ou pelo menos, depois passa-me para a televisão uma imagem mais forte do que os outros. Talvez a persona seja mais forte do que... Sim, 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 sim. Porque se as pessoas saem de lá a dizer assim, é pá, gostei. É uma coisa. Se as pessoas passam de sair de lá, é pá, aquele gajo é maluco. Aquele gajo é maluco. E gostou ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Tem a pessoa mais tempo na cabeça. Eu acho que os bizarros como tu. Eu gostava de... Como é que vamos definir o teu estilo de stand-up? Porque uma das grandes esforças do teu stand-up é que tu não seres comparado quase com ninguém. Não sei. Eu comparava-me com várias pessoas. Como por exemplo? Mas em Portugal não. Por exemplo. Poxa, porque tu és muito... A sério. A sério, mata. A sério, mata. Vamos estar nesta merda. Oh, mata. Então tu tens Instagram? Queria-te tagar. Tenho, por acaso, mas... Uma merda. Quantas coisas? Porque tu tens... É assim, tu és muito bom humorista, mas além de ser muito bom humorista... Sou péssimo de raciáticos. És ótimo a gerir a tua... Porque imagina, já tens 150 pessoas a seguirem-te no Instagram. Tens Facebook. Sim. Mas até tens, não sei. Existe o Facebook. Lá diz aquela mensagem que o Facebook diz. Ninguém vê Pedro Mata já. Tens Twitter. Tens Twitter, sim. Ninguém me segue também. E acho que agora está... Não te seguem? Diz então... Mas 60 pessoas? Diz aí o seu nome. Oh, em todo sítio é Pedro C.M. Mata. Calma, deixa as pessoas irem lá. Sim. E agora já podemos continuar. Não, espera. Já fizemos as pessoas parar. Agora as pessoas vão a... C.M. Mata. E a seguir. Rúcula humor. Não. Não? O quê? Tu estás aqui. E se tu não chamas as pessoas, as pessoas não vão ver isto? Ah. Aí tu não queres que isto seja nisso? Ok. Isto cria um paradoxo. Se as pessoas já estão a ver isto, então elas já estão a ver isto. Logo não precisam de ver isto outra vez. Está bem, mas podem estar a ver sem querer e dizer... Sem querer. Lembre-te de subscreve. Eles estão a gostar e... Ah, pois é. Posso subscrever. Acontece-se. Uma das vezes eu estou a... Não te acontece? Não, durante o dia, sem querer. Estou tipo a... Gosto de firme e fico a abrir... Ah, sem querer abrir a página do Google. Não, mas eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Eu não seguia o Tio Von, que é um gajo que eu gosto muito, americano. Ah, 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 ah. E via o podcast dele e, por acaso, deixei o podcast ali até ao fim e ele no fim tem um separador que diz assim, malta, ainda não se inscreveu neste canal, vejam mais este vídeo ou este vídeo. E eu gosto bem daquilo, só que passou-me. Não se inscrevi o canal. Normalmente até tenho tudo organizado, os canais estão subscritos e não sei o que é que eu gosto. Não tinha, se inscrevi porque ele me relembou. Ah, sim, 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 sim. Foi momento de relembrar para as pessoas subscreverem e seguirem Pedro Mata para, imagina, para deixar de ser 150 e 50 pessoas veem isto. Vais ter 200 seguidores no teu Instagram. Ai, Jesus, que sonho. No teu Instagram. Que sonho. Vais dar um jantar em casa. Não faço coisas realistas neste episódio, está bem? Isto é merda, assim não dá. Adorava que, não sei, uma série que é... Já houve várias assim, mas era, vamos fazer do Instagram. Like me. Obrigar o material like me, que é o programa da TDI, que eu ainda não vi. Eu sou um consumidor, um grande consumidor de trash TV. Não sei se tu estás a par disso. Adoro casos segredos. Casos segredos é tipo a melhor coisa que me podem dar. Imagino que sim. Para me entreter. E agora há um programa que é o like me, que tem lá pessoas que querem ser mais seguidas. Like me. Está sério? Eu acho que tu podias dizer assim. Uau. É verídico. Nós temos o canal 24 horas. Mas eles... É não para casos segredos? Mas é que eu li tipo, havia na MTV um programa que era tipo, não lembro como é que se chamava, mas era tipo, havam-me um gajo que queria ser rapper. Ok. E tipo, em 30 dias, ensinavam-no a ser rapper. E já vi esse programa, adoravam-no a ser rapper. Isso era bem antigo, isso é dos 2000. Adoram esse episódio. Adoram esse episódio. Não é um episódio que é um puto para aí com 13 anos, esse de queria ser rapper. Não me lembro. Adoro esse episódio. Acaba com o Snoop Dogg, ele está passado já com... Já, era rapper, já o puto. Mas é pronto, aceitinha bem episódios. Mas é o like me é tipo assim ou é... Não, o like me, eles estão lá pelos... Estão numa casa. E entram em saio. Ainda não percebi. Eu acho que eles entram em saio e é para ganhar o seguidor. Não sei, eu ouvi dizer que o Pipoca Mais Doce teve lá, portanto... A Pipoca Mais Doce teve lá. Mas é transmitido. Faz investigação enquanto a gente fala. Não, é... Não. Se não é transmitido, como é que eu sei isto? Eu não estou a perceber. Olha lá, mas... É num universo paralelo. Não, não, sabe o que é que aconteceu? Desde aí desenvolveu uma ideia. Eu e a Raquel vemos aqui em casa. Ligaram-nos. A Raquel e Eduardo, vejam lá. Nós estamos a ter festes. E está lá a Pipoca Mais Doce. Tipo, gastaram 300 mil euros. Não percebo porque é que a pergunta te fez confusão, sério. Não vai realmente... É algo tão concebível. Eu não sei, hoje estou a implicar um bocadinho. Porque é assim... Excelente prenda. Porque vai ser útil para nós. Tipo, toda a gente tem fotografias nas fotografias. É assim, o que é que fazemos com uma manleta de corretas? Nada. O que é que fazemos com um livro? Eu não leio. É estúpido. Já não leio. Eu sou burro. Isto é... Isto é... O melhor desta prenda é que isto tem várias funções. Como já disse. Primeira arte. Primeira arte. Exato. Primeira função. Segundo, em vez de pôr-se tipo a fotografia... Faz conta que tu não gostas da tua mãe. Em vez de pôr-se uma fotografia da tua mãe, põe esta merda num passo para o Arthur. Ok. Marcador de livro. Por exemplo. Régua. Por exemplo. Se eu te quiser cortar o olho, a parte molosa do olho. Com a quina. Claro. Olha. Uma pessoa da alfaca também. Olha. Conta. Conta aí. Vim à Wikipedia do Like Me. Sim. Portanto, vou ler um pouco. Pode ser? Sim, se faz favor. É super rápido. É super, super, super rápido. Like Me é um reality show da TV com influencers. que estreou o 27 de maio de 2019 com a apresentação de Ruben Rua e Luana Piovani. Sim, a Luana Piovani. Isso foi bem. Muito bem. A Luana Piovani. A casa situada na venda de pinheiro, renovada e remodelada desde a ultimediação da Casa dos Segredos. Aqueles vão renovando sempre a mesma. Same place. E o mais engraçado é que, já repararam-se que quando há lá sempre alguma casa em novembro, está sempre o pé da calor, mesmo assim. Cá fora. Não sei se já repararam, quando algum programa é transmitido em novembro, o pessoal está sempre a apanhar a sol. Às vezes está a chover para caralho aqui e eles estão a apanhar a sol nunca percebem. Tem um microclima lá. Aquilo tem meio que microclima. Aqui explica um bocadinho melhor. Like Me junta 12 micro influenciadores. Micro. Maiores de 18 anos. Nas redes sociais que vão fazer reset aos seus followers e com um tipo de likes. Tem que apagar tudo. Isso é tão boa a ideia, foda-se. Tem que apagar tudo. Tem que apagar tudo e competir por likes. Categorias, lifestyle, moda, tecnologia, fuddy, humor, beleza, fitness, talento, música entre parênteses. Só a criatividade dos posts e lives que fizerem vai editar a permanência no programa. Mal. Tu tens de certeza que um dos mais inteligentes que lá está disse antes daquilo começar, disse assim, malta, vou tirar-vos a todos, mas eu preciso mesmo que vocês voltem. Fez para aí 10 histórias e fez uma publicação. Vocês têm que voltar depois logo a seguir porque isso é um programa. Desculpa estarem-vos a tirar a todos. Voltem, por favor. Eu estou com vocês. Estou à vossa espera. Começa o programa a estar a zero. A seguir a Liz. Malta, lembra-se daquela... Eu criava tipo um de novo. Depois dizia aos gajos de programa. Não, não, não. O meu Instagram já não é este. Este é o meu antigo. Eu não sei, Mata. Se tu tiveres este teu com 150 pessoas ou tens um a zero, qual é que vai ter mais retenção pública? Como eu só olho para um de 150 e diz assim, isto tem um ano e meio e ele tem 150 seguidores? Não. Se eu sou a ver a zero, ele está a começar agora. Exatamente. Deixamos estar com ele. Eu acho que a tua conta... Eu tenho que começar a fazer tipo... Para ti era bom, é o like-me. Estou a te vender. Pedro Mata, TVI, produção. Falem com o Pedro Mata. Eu tenho que começar a fazer posts demasiado perturbadores, que é para o pessoal deixar-me, que é para depois parecer que a página foi lançada há pouco tempo. Ai, tu vais mesmo concorrer ao programa. Mas já estávamos só a especular. Mas tu já estás decidido que vais ao like-me. Já estás a pensar... Eu acho que ele devia... Não é sobre isso este podcast? Eu acho que ele devia ir à Casa Segredos. Quanto tinhas que receber... Quanto tinhas que receber... Quanto tinhas que receber por mês para ir fazer a Casa Segredos, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que já está lá dentro. Desculpa. Produção da TVI. O que é que aconteceu? Continua. Rim, rim. Está a tocar o telefone. Está a tocar, sim. Rim, rim. Rim, rim. Rim, rim. Foda-se. Daqui a pouco já não vai. Rim, rim. Estou a ouvir mal. Estou? Sim. E fala. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou a falar com o Pedro Mata? Está sim. Pedro Mata é o humorista, certo? Sim. Certo. Há quem diga. Ok. Daqui fala da produção da TVI e nós estamos à procura das novas caras para a nova Casa dos Segredos que vai começar... Ora bem, nós agora estamos a dia... Estamos em julho, não é? Exatamente. Lá para setembro. Eu acho que sim. Lá para setembro. A questão é, normalmente é feito casting para toda a gente, mas nós tivemos a acompanhar a sua carreira como humorista, gostamos muito do que tem feito e achamos que nesta nova oportunidade que a Casa dos Segredos vai dar, que é tendo pessoas também, alguns artistas e... Estou? Estão a ouvir? Sim, sim, sim. Desculpa, pode continuar. Ok, desculpa, parecia que tinha ido a ligação abaixo. Não, 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 não. Como esta... Desculpa, ok, então... Diga, diga. Não, não, pode repetir. Então é você da Casa dos Segredos? Quero que eu repita desde o início? Se faz favor. Não, eu faço parte da produção da TVI e neste caso estamos a produzir, estamos a fazer a pré-produção da nova edição da Casa dos Segredos e desta vez nós temos incidido mais a nossa escolha para pessoas que saiam no Lá Movida e que saiam ali mais no Escada e mais esse tipo de instituições. mas agora queríamos rodar um bocadinho a ideia e queríamos ter artistas de várias áreas, por exemplo, vamos ter uma pintora, estávamos a falar com o Pedro Mata, vamos ter também, pronto, vamos ter a Maria Leal. Você está a falar com o Pedro Mata? Pedro Mata, o humorista. Há outro Pedro Mata? Não, no que eu saiba não. Então porquê tem que dizer Pedro Mata o humorista? Porque o que me faz estar a ligar-lhe é o facto de ser um artista que tem um trabalho que prepara a produção. É difícil de escrever, não é? Por isso é preciso dizer que é o humorista. Não, era só porque... Porque pronto, peço-me a ser desculpa, se quiser eu retiro o humorista, não é por aí. Está bem disposto, está o Pedro Mata? Não, eu estou a gostar muito da conversa. É assim, eu infelizmente, o meu contrato da clínica onde eu estou é até setembro. Por isso eu não vou conseguir começar em setembro. Dá para adiar um mês a Casa dos Segredos. Não se preocupe, a questão não é essa. Não se preocupe com contratos, não sei se sabe quem trata da parte financeira, de todas estas infraestruturas de Casa dos Segredos e deste nosso produto em Endmall. E nós já falámos, inclusivamente, já falámos com a equipa que trabalha na sua clínica e fizemos um pré-acordo que iremos pagar o resto do seu contrato até setembro. E isto no caso do Sr. Pedro Mata estar interessado em participar. Isto, deixa-me dizer-lhe que o cássinho está aberto para toda a gente, mas nós estamos a abordar 3, 4 pessoas que gostamos mesmo do trabalho, gostávamos de ter. Eu estou a perceber, estou a perceber. Mas é assim, seria necessário... Diga-me uma coisa Pedro, o Pedro namora? Sim, infelizmente sim. Ok, isso também não há problema, são 15 dias. Isso resolve-se, certo. São 15 dias, não se preocupe. Pronto, tudo bem, tudo bem. Sabe que este caso dos Segredos é montado, imagino, se você aceitar, nós temos, à sua volta, temos 4 mulheres que o Pedro vai considerar muito atraentes a nível, certo, tanto a nível físico como a nível tudo. O Pedro vai olhar para 5 pessoas lá dentro e vai achar que todas elas são perfeitas para si. Isto não é um acaso, nós trabalhamos tudo isso e é uma questão, pronto. Professor Pedro, isto depois as coisas mais a médio e longo prazo, se disser essas coisas todas e se falas disso tudo. Não, não, sim, sim. Mas gostava só de saber se está interessado e de marcar consigo uma reunião para fecharmos o contrato. Não sei se tem Skype, senão eu chamo já... Não, não, vai ter que falar com o meu agente. Não sei se vê problema. Não, não tenho problema nenhum. Pronto, tudo bem, tudo bem. Pode-me dar o contacto do seu agente. Então é a agência Lacor. Lacor. O nome dele é... É Frame, deixa-me adenhar. João Frame. João Frame, já pode ser. É esse, é. João Frame. Ok, então falarei com o seu agente, mas gostávamos também de perceber, sabe que estas coisas na parte da seleção é complicado e nós estamos a abordar várias pessoas. Gostávamos também de ter um bocadinho do seu feedback. É preciso ter algum segredo para entrar na casa dos segredos. Não, isso depois é fabricado por nós. Exatamente, tudo bem, ótimo. Depois inventa-se qualquer coisa, qualquer merda. Sim, depois uma pessoa vê qualquer coisa porque até, pronto, acho... Exatamente. Deve haver muita coisa na vida do Sr. Pedro que nós podemos pegar, de certeza. Aliás, temos ali um dossiê com tantas páginas sobre tudo, toda a informação da sua vida e também já estamos, por isso mesmo, faz parte das escolhas. Pronto. Olha, gostei muito de falar com o senhor. Olha, não queria também estar a interromper muito mais do... Não, não, tudo bem. Foi um prazer, Sr. Pedro Mata, o humorista. Tem passado bem o senhor? O senhor, quem é eu? Sim. Não, está tudo bem, muito obrigado. Está tudo bem, ótimo. Sim, muito trabalho agora. Por acaso não quer ir tomar um copo ou alguma coisa assim, por acaso? Não, a ideia que eu tenho, com a informação que eu tenho, é que o Sr. Pedro está no Porto. Eu vivo em Lisboa, percebe? Oh, mas não vamos... Nossa, não vai ser um Conas também, não é? Não é por aí também... Já não usava essa expressão, há mais de três anos, mas sim... Não sei como é que é que é que eu também trabalho até às oito. Não, 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 eu peço desculpa de ter este tipo de espírito de convivência e de querer estar com as pessoas. Não, não, a sério. Não, não precisa pedir desculpa de... Não, 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 você fez-me muito bem incomodar-me a meio da tarde, assim, para interromper-me... Para lhe fazer uma proposta de trabalho. Exatamente. Não, não, eu agradeço. Eu escolhi dizer quanto é que vai receber. Eu não quero saber, eu estou aqui para o companheirismo. Mas eu vou dizer, eu digo ao seu agente John Frame, quanto é que vamos pagar. Mas fico já com a ideia, que eu sei que antigamente era falado de... Estou? Estão a ouvir, Sr. Pedro? Um beijo que contaste no famoso. E queria-lhe só dizer que estamos a pensar de pagar mais ou menos dependendo depois de... Depois também alguns objetivos. Sim, 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 sim. Mas a base serão 3.500 limpos de impostos. Ok, tudo bem. Tudo bem. Parece bem. O prédio final, não sei se lembra que nós agora estávamos a fazer 25 mil euros mesmo para qualquer coitado aceitar. Não, voltámos aos 100 mil euros e o prédio final é 100 mil euros. E deixe-me dizer-lhe que já está mais ou menos entre o aberto, que seja a vitória, seja mais ou menos... Mas vamos encaminhar as coisas para que seja sua ou da Maria Leal. Ok, tudo bem. Não, não, tudo bem. Mas pronto, isto para lhe fazer uma conta, têm algum dinheiro para receber. São 3 meses, 3.500 euros limpos meses. Vamos para 7, 7, 10, 10 mil e 500 euros. Quer dizer, em 3 meses. Não, eu agradeço. É dinheiro. Mais 100 mil ou 50 se ficarem em segundo lugar. 50 são garantidos. Se juntar 10 e meio a 50, 60 e meio em 3 meses, eu não sei. 60 capas em 3 meses de trabalho, não sei. Pronto, deixo ao seu critério também e pronto, eu falarei com o John Frame e depois... É, é melhor, é melhor. Ok, obrigado. Matemática não é comigo. Eu digo uma coisa muito rapidamente. Das 4 mulheres que eu vou poder escolher... Não é a Jona Duarte, sim. Mas a senhora Leal é alguma delas? Não, não é, não é. Isto... estamos a começar mal. Então, mas se gostem, melhor ainda, são 5 em vez de 4. Pronto, ótimo então. Então estamos feitos. Mas não estava à espera que gostasse. É mais por causa das rastas jamaicanas louras. Eu gosto de experimentar um bocadinho tudo, sabe? Pois não, nós sabemos... A pessoa não pode ser muito esquisita nesta vida. Estamos a par do seu cabelo, depois disso também, quando na assinatura do contrato, deveríamos falar porque há pessoas na rua que se assustam pelos vistos. Já temos... Contactámos alguns colegas seus, inclusive é um, não sei se conhece, um dos melhores... Um rapaz chamado Eduardo Marques, também é humorista. Não, não. Muito querido na sua zona, não sei se conhece. Nem por isso, não. Diz que... O que é que ele já fez? Ele trabalha também um bocado no humor, por isso é que eu lhe estava a perguntar. Ele é muito conhecido, dizem até que é um dos melhores MCs do país. Não, já sei quem é. Eu confundi você desse humor e assim... Mas já sei quem é, já sei quem é. Já estou a ver. Já cantou, teve bandas que por acaso fazia isso por brincadeira e a banda acabou por tocar no Rock in Rio. Coisas que acontecem, não é? Mas, sim, não interessa. Também é uma das pessoas que está a ser abordada para entrar. Não, não, eu gosto de aprender coisas assim a meio do... Já fica com a ideia, porque se não gostar muito dele, em princípio são três meses juntos. Ouça, vou-lhe já deixar assim no ar, não quero estar a levantar nomes, mas falámos também com certas pessoas lá do Porto, que o conhecem. Mas quem? A questão é, tem que cortar o cabelo. Ok, tudo bem, tudo bem. Era aí que o senhor tem que cortar o cabelo e o... não sei se conhece, dois colegas seus, o Rui e o André, têm que te fazer um curso. De quê? De humor. Outra vez. Já ele, cada um deles já fez, agora tem que fazer mais um curso. Sim, faz sempre bem ter mais conhecimentos. Pronto, ó Sr. Pedro. Olha, muito obrigado, tudo bom. Está com clientes, não? Ah, diga. Está com clientes? Eu não gosto de chamar clientes. Fez chamar amigos distantes. Sim, bem parecido. Bem me tinham dito que era esquisito. Pronto, mas isso são características que nos interessam. Muito obrigado, ó Sr. Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, pois vai ter que cortar o cabelo. Muito obrigado. Pronto, tchau. Com licença, com licença. Pode-se colar. Uau, é? Queria só dizer uma coisa. Desculpa lá, acho que foi um bocadinho... O John Frame é o João Quadro. Não, porque ele diz... Oh, o chete, por acaso João Quadro... Ah, foda-se. Eu não me ia meter. Somos comedentes de merda. Nós somos comedentes de merda. Já percebeste? Mas tu disseste lá agora. Eu lembrei-me, tentei-me lembrar a frame. O que é que estava aqui escrito em cima? Sem olhar, sem olhar. Tu disseste? Quadros, frame. A gente tem poder ferido o João Quadro. João Quadro. É o teu agente. Já disseste olá ao teu primo? Ah. É uma piada... Não tem piada. Não tem piada? Não tem piada. Mas tu estás a rir. Quer dizer, mais ou menos. Eu nunca me rio. Isso é mentira. É mentira. Já te pedi. Isso é muito sério. Até te digo mais. Agora, sendo um bocadinho mais... Sendo um bocadinho mais sério, eu marco as pessoas que eu gosto. Humoristas que eu gosto, eu me marco quando os vejo... Não é... Não sei se é quando os vejo... Há um dia em específico em que os vejo a rir muito comigo. E eu tenho marcado na minha cabeça uma vez... E eu acho que me lembro da piada que eu me mandei subir uma pita a palco... No Bad Habits. Que era do WhatsApp. No Bad Habits. Bad Habits. E... E... E não sei, eu fiz uma piada qualquer e tu perdiste a rir. Eu lembro-me de ver a tua cara a rir. Estás a ver? Por isso, de vez em quando rires. Se calhar só com os bons, não é? Se calhar só com os bons. Se calhar era da pita, sim. Ah, se calhar era da pita. Estás a ver? Que ela estava... Ela queria que passe-te uma pita com muita piada. Ela estava muito envergonhada ainda. Se tem piada, tem que trabalhar, porque foi chamada... Também foi chamada... É aquele tipo de pessoas que eu chamo a palco. Sim, sim, sim. E elas estão completamente preparadas para ir, não. Mas eu lembro-me disso. Estou mal para as pessoas. E também me lembro da primeira vez que te vi. Ela. E... Ela. Gostei. Eu também me lembro da primeira vez que te vi. Foi na mesma altura. Foi nessa noite? Se foi a noite que eu estou a pensar, sim. No... Na... Cultural Café. Cultural Café. Dito assim, parece que és fã-te o caro, mas ele tem um pilar. É só... No meio da sábado. É só um bar em São Paulo. Não é só uma merda. É um bocado, é um bocado. É a senhora da hora. Eles tentam... Já tentaram várias vezes organizar lá no descomédia e não dá. Não dá. E várias... Não podes organizar nada lá, nenhum café a meio da tarde. Está sempre um basqueiro. É pá, não. E a última vez que fui lá foi organizar uma noite, foi uma noite em que o Porto foi campeão. O ano passado. Estavam aos que irritantes e tiraram-lhes o microfone. Sim, aos que eram os que irritantes. Era, era. Havia... Mas havia uma parte dos que irritantes, sabe? Porque também no tubarco houve merda. E a outra parte estava lá... Pronto, e houve merda, basicamente. Sim, foi nesse dia porque eu estava com o Freitas e com o Lacerda a atuar em Pombal e tiraram-nos o microfone a meio. Eu estava a atuar e estava o microfone. Foi essa história. Essa foi a outra noite. Foi na mesma noite. Foi na mesma noite. Exatamente. Os que irritantes estavam no Cultural Café. 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 E nós estávamos em Pombal, que não era nada cultural. Era um buraco que nunca mais lá vamos voltar na vida. Mas não tinha nada a ver com tipo a Rita Leitão nem nada assim. Era uma coisa mesmo à parte. Não, não, não. É um buraco. Lá estava onde, por acaso, a Rita Leitão já tinha estado a ter algumas noites e chateou-se. Pois. Imagino. Exato. E projetos agora. Pedro Mata, tens feito stand-ups? Já vi. Mais regularmente agora. Tenho a pavote o ano de vez em quando. Quais são as próximas datas? Não pode ser amanhã ou depois. Tem que ser tipo com um espaço de 4 dias. Porque depois lançando isto não sabemos quando é que lançamos. Mas que datas é que tens aí para as pessoas verem o talentoso Pedro Mata. 17 de julho? Já dá. 17 de julho. 17 de julho é dia... Para que há 7 dias. É capaz. É capaz. 17 de julho é onde? No Rio na Ria, em Aveiro. Ah, bom dia. Estarei o Vitor Sá e o Joca. Uau. Que noite. Uma noite. Que noite. Espetacular. Onde é que é? Rio na Ria, em Aveiro. Ok. É o festival que há todos os anos. Eu conheço, eu conheço. Não fui convidado ainda, mas conheço o festival. Mais. Dia 17, um festival. Mais. Depois em Agosto de Patoar e assim. Ah, pronto. Então... A minha vida não é muito interessante. Sigam as redes sociais do Pedro Mata para saberem. Se quiserem... Sejam mais um dos 152. Se quiserem pôr aparelho, vão ao Centro Médico Dentário do Bolhão. Uau. Digam que foi eu que os mandei. Opá. Ah, a porcentagem é trabalhar. Vamos embora. Ah, pois. Vamos embora. Foi assim que te venderam o teu, não foi? Eu lembro que tu tinhas um dinheiro de direito, só que eles eram assim. Vamos embora. Vamos pôr. Que se foda. Eu não pago nada. Porque... Trabalho, foda-se. Mas eu acho que poderias dizer isso. Fuseste a ti própria. Não. Para caso dava. Mas é melhor não. Poderias... Podes dizer isso, que não pagaste nada na clínica? Ou depois... Eu sou colaborante. Colaborante. Os colaborantes... Foda-se, eu trabalho na clínica. Ah, ok. Certo. Ok. Eles tanto me podem fazer um desconto, como me podem apenas oferecer. Porque gostam de mim. Ah, ok. Foi uma oferta porque gostam de ti. Sim. Foda-se, eu trabalho lá na clínica, sou colaborante. Eles podem-me oferecer coisas. Claro, como tu... Como mereces. Como tu mereces e nos ofereceste... Isso, eu não conheço trabalhos assim. É que te oferecem coisas. Mas lá está. Eu quando trabalhava num café, e se bebesse um café, eu comecei a me pastar uma facinha de computar. Não, mas está. Tinhas um limite. Tinhas um limite. Podia ser... Até o limite. Tirando isso... Ah, pronto. Como precisaram só os dentes, é o limite da clínica, não é? Sim. Como põem só os dentes, o resto não podem fazer nada. Quando é que gostam de mandar a arranjar só um dente? Por um aparelho só em dois dentes? Quando é que gosta? Por um aparelho só em dois dentes? Isso não existe. Quero arranjar estes dois dentes. Quero pôr esse aqui para trás. Tu tens os dentes mais espetaculares que eu algum dia vi em toda a minha vida. São cinematográficos esses dentes. Se calhar... Assim, se tu queres arranjar só um dente... Tu queres ver que ele está a oferecer tudo da clínica, sem ser dono, sem nada? Não, eu estou... Um colaborante? O que é que eu ofereci? Vamos lá. O que é que eu ofereci? Eu não ofereci nada. O aparelho todo novo? Eu ainda não ofereci nada, tá? Brancamento? Chefe. Oh, chefe. É só pôr aquela cena aqui atrás, assim, para abrir, assim, um bocado, que é para este tipo para trás. Isso não é... Não dá. É assim, deixe-te-se a pôr a tipo a vários dentes de pessoas que é por causa das forças. Não ia dar. Não. Não é preciso. É um bocadinho. Não. Mas senão também podes procurar outra coisa, queres, podes procurar uma coroa, outra coisa, ou... A nível de três, como é que vocês são? O cardápio, como é que está? Somos bastante acessíveis. Somos bastante acessíveis. Tem prato de dia. Tem prato de dia. O que é que sai mais? Limpezas, não é? Diz-me uma coisa, mas tu já estás mesmo... Tens a tua box? Sim. Eu sei falar. Mais ou menos, sim, sim, sim. Eu sei falar. Tudo bem. Sabes porquê? Porque eu morei com um pessoal... Dentária. Eu morei com um rapaz que era de dentária e o sítio... A nossa casa era conhecida como a casa do terror, onde todas as pessoas iam ter... Já foi falada aqui. Já foi falada aqui. Já foi falada. É uma casa mítica. Vai ser falada muitas vezes aqui. Antiga. Tinha 40 pessoas por dia. Uma vez acordei e estavam 6 pessoas em minha casa e eu não sabia quem eram. Porreiro, porreiro. E só estava eu sozinho em casa. Não sei como é que entraram. Sim. Nada. 6 pessoas desconhecidos em minha casa de manhã. E eu perguntei, mas está cá alguém? Não, estamos sozinhos aqui. E eu, ok. E eu fui à minha vida. A minha casa era essa. E passou lá muita gente... Dentária. Dentária. É que cada um tinha a sua boxe. Depois, quando estavam no... Até tinha um nome que eram os dois parceiros que estavam na boxe. Binómios. Os binómios. Que fofo. Muito bem. Mas a tua boxe já trabalhas mesmo com... E era pessoal de... Mas era pessoal... Era aqui da Fernanda Pessoa. Os mais burrinhos que têm dinheiro. Ah, da Fernanda Pessoa. É, aqueles mais parvos. Não posso ser... Eu trabalho com o pessoal da Fernanda Pessoa, por isso. E os meus amigos... E após que recebem menos que tu. Não, por acaso não. Deviam. Olha, estes da Fernanda Pessoa, não sei se são bons ou maus. Estão todos a trabalhar. Claro, pagam para poder trabalhar. Sim, os pais estão fodas. Sim, isso é verdade. Tu tiraste o curso. Na pública. Na fumedupa. Na fumedupa. Sou lindo, eu. Eu fui para a pública. E foi lá conhecer-te a tua namorada, não é? Exatamente, que também é da fumedupa. Que também trabalha na minha clínica. Era dar-nos ao falado lá. Aí também trabalha na tua clínica? Ah, pois. Porque não é do pai. Se é do pai, eu vir a puta da mesa. Não, não. Se é do pai, eu vir a puta da mesa, meu palhaço. Fator C. Fator C. Não sei quem estou a cantar. O que é que é o fator C? Não sei também. Fator Cunha. Ah, não, não. Trabalham os dois. Sim. Mas não são binómios? Não, não, não. Nem foram na faculdade? Não, éramos anos diferentes. Ok, quem é que é mais velho? Tu ou ela? Eu. Ok, ok. Desculpa. Gosto de os ver juntos, por acaso. Sim. Parece que funcionam bem. Eu também, também. Hã? Parece que funcionam bem, os dois. Acho que sim, eu acho que sim. Eu não... Eu tenho uma opinião um bocado parcial da coisa. Mas... Sim. Eu diria que... Estás bem? É porreiro. Acho que sim. Acho que ela gosta, eu gosto. Os teus amigos gostam também? Eu estou-me a cagar para os meus amigos que querem saber. Exatamente. Mas ajuda-me. Mas o que é que tu queres saber? Já não sei. Eu queria saber uma coisa no início, mas depois rodei e queria-te perguntar. Acho que somos amigos. Podemos ser considerados amigos. Quase. Assim, é que... O que é que tu queres saber? Hã? Tem um problema a nossa relação? Não, 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 não. Diz, diz que eu gosto. Eu ia mandar uma boca, mas não podemos ser amigos. Queres ser amigo? Então ias mandar uma boca quando eu estou a perguntar se somos amigos? É, somos amigos no Facebook, não somos? Já não sei, pá. Já não sei. Já não vais lá há tanto tempo. Já não vais lá há tanto tempo que eu esqueço. Eu! Eu estou sempre no Facebook. Trabalha nas merdas redes sociais, caralho. Isto são bocas que eu te estou a mandar. Que é para as pessoas verem o quão talentoso tu és. E até a meio... Quanto tempo vamos, Raquel Gomes? 37 minutos. Aos 37 minutos vamos bater palmas só a quem? Não é a ti, não é a Raquel, não é a minha. É o teu talento. Já agora o Pedro Mota faz isso. Está lento. Isso daqui é nada. Não faz isso. Ah, já, pois é. É na segunda-feira. Na segunda-feira. Só sabe merda, caralho. É no dia que sai. É no dia que sai. Será que sai? Ah, então. Será que sai? Vai depender. Se calhar sai. Se calhar não sai. Ah, porquê que gravámos antes? Vamos ver. Não sei. Porque nós gravámos 3 ou 4 e queremos ordenar por... Mas era bom? Era boa? Sim, vocês são amigos. Hoje é o dia do Pedro Mata. Vamos cantar-lhes para bem. Não, não, não. 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 Se alguém clica no botão de quero ver este vídeo, nós temos que vir para aqui e fazer o vídeo outra vez. As pessoas estão a ver. Não é assim que funciona. O direto é exatamente assim que funciona. Tipo aquele senhor da Calcitrinho. Sempre que o Manoel Luiz Gosto chama e ele tem que fazer e dizer-se uma cena. Eu gostava tanto desse trabalho. Eu gostava que, olha, o início... Mas se é brasileiro, não podes. Já tens de ser brasileiro. Não, não funciona. Isso é racismo. Tem de ser. Não é racismo. Eu vou querer um sindicato. As coisas têm a palavra e o som das palavras têm muito que se lhe diga. Não, mas... Não, não. Um brasileiro a vender comprimidos é diferente, sabe? É samba. Se for tu a vender comprimidos, tu achas que alguém vai comprar um comprimido? Sim. As pessoas... É ex-sasí. Já me ouviste a vender comprimidos? É ex-sasí. Que merda é esta, hein? Que merda é esta, hein? Que merda é esta, hein? O meu talento, onde é que está? Onde está o meu talento? Tu estavas de costas. Era para apresentar de costas. Viravas-te para frente. Já não estava lá ninguém. E fugir de toda a gente. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. A única forma dele poder vender comprimidos era se fosse num beco. Sim, exatamente. Ou então na Rua do Porto. Eu vejo-te em Nova Iorque a venderem becos. E mesmo lá na clínica dele... Eu vejo no meio dos aliados. E mesmo lá na clínica dele, de certeza que é que ele já lá está dentro com um bata ao pé da boxe. Se ele que já estivesse à porta a receber as pessoas, as pessoas dizem... Eu, por acaso, vou chamar as pessoas à... Venham, venham. Não, não. Venham. Pensas que eu não vi aquele filme? Já ouviu. Mas as pessoas aparecem todas às peças. Tu deres a pensar que eu sou burro. As pessoas gostam de mim, por acaso. Não, não. É preciso chorar. É verdade. Já dissemos que és muito talentoso. Já caiu algum cabelo teu dentro da boca de alguém enquanto estava a estar piso. Não. Mas... Ou já ficou preso. Já. Não, melhor ainda. Quando está a sugar. Quando está aquela cena a sugar e tudo. Ah, mas isso... Foi o que eu disse. Não, um bocado do cabelo estava a dar uma... Sim, foi... Não, eu trabalho de ser muito cabelo atado. Ai, como não é que dá a nós. Faço trança. Faço trança. Não, mas gostava. Ei. Onde ninguém se oferece. Não, isso era incrível. Não, já me fizeram, acho eu. Fazemos uma trança. Acho que já me fizeram. Eu posso. Ou mata. Mais para a frente, daqui um bocadinho. Não, pauta-me nele. Vou ficar no tomo nele. Espera. Daqui um bocadinho... Regal, vamos fazer uma coisa. Daqui um bocadinho... Só a minha namorada vai ficar chateada porque eu nunca disse a fazer uma trança. Nós estamos em direto. Não, não, não. Não quero criar cordilhas. Não quero criar... Eu estou a brincar. Eu estou a brincar. A televisão tem este poder. Vamos fazer aquela trança tipo Mase Vidal, como estava o Mase Vidal, que é aquela que vem aqui por aqui pela frente, sabes? Já mais para o fim. Mais para o fim vais sair daqui para ser um mexicano que luta... MMA? MMA. Gostas de MMA? Não. Não tenho ninguém para falar. Eu sei, desculpa. A sério, está a ser... Está a ser mesmo... A única pessoa com quem fala é com a Raquel, pá. E eu não percebo. E ela gosta. Ele já acorda às tantas da manhã como eu para ver. A sério? Já está a ficar com o bichinho. Quando era a mãe nova, Bia, já para cá. Já está a ficar com o bichinho. Futebol não aguenta. 90 minutos é muito. Exatamente. Nunca pensei a ela que fazia... Ah, eu não quero ver. Ao início, quando mostrava, ela dizia... Não, não, por favor, não. Agora está ali a ver... Mas aquilo é como tu. Tu tens de me perceber. Depois também é a técnica por trás da coisa. É tipo boxe. Por isso é que eu gosto. Por isso é que eu gosto. Então, eu nunca pensei... Eu mostrei-lhe agora o que é o mais rápido sempre. Foi um joelho voador para os cornos de um gajo. Um gajo ia assim para baixo. O outro era um joelho assim. Ficou esticado no chão. A cabeça levantada do chão. E uma das pernas esticada. Até tremeu dos braços. Steve as a bordo. Ia, ia, ia. Tipo, completamente fodido. Eu, para aí, há dois anos, se lhe mostrasse... Ela ficou dois dias sem dormir agora. Disse... Que fixe. Não, isso é mentira. Só não gosto de dizer no meio da rua, em plena noite de São João, quando um gajo passa por outro lado de uma chapada e potecai o chão. Não sei se... Sim, eu tanto lembras... Não te lembras de... Estou a contar exatamente uma coisa que aconteceu à nossa frente. Sim, eu sei. Eu lembro-me. Outra coisa que eu também... Eu adoro luta. Mas há um tipo de... Adoro luta. Ver. Mas há um tipo de situação que eu não consigo ver. Eu tenho que tirar sempre o olho. Porque até ela me apanhou uma vez. Que é quando agarram nas pessoas e as vão mandar para o chão e a cabeça... Eu sei, eu sei. Vai entrar assim. Eu sei, eu sei. Normalmente não têm nada. Mas isso não é... Isso acontece, não. Não é, mas acontece pouco, certo? Pouco? Uma gaja que era campeã perdeu assim. Uma bacana agarrou assim nela e... A sério? Se tu vês aquilo a bater... Eu pensei logo. Ela nunca mais anda. Wrestling. A gaja é wrestler. Dentro do... Wrestling a sério. Ah. Mix. Amadora. Não, não. Espera, espera. Há wrestling que é sério. Há wrestling de Sique Radical que é fake. E há wrestling mesmo a sério. Eu sei, há wrestling profissional que é o... Luta Gecko Romana é o wrestling. Pré-determinado, pré-efeito. E depois há o amador. Como é que se chamava-lhe tudo? M-M-A. Mix. Martial Arts. Uma das artes é o wrestling. Outra é jiu-jitsu. Outra é boxe. Outra é kickbox. Outra é moitai. Outra é grappling. Então, os melhores de todos são os que fazem um bocadinho de tudo. Ah, ok. Faz sentido. Mas a mais predominante é o wrestling. Se tu fores bom wrestler, luta Gecko Romana. Sim, sim, sim. Quem mais... Em princípio, o gajo que nunca perdeu é wrestler. Sério? É luta de quem gosta de fazer spune. Não, é porque assim... É tipo, é gajo abraçar-se por trás, não é? É, exatamente. É, dominas... Se tu conseguires ser um bom wrestler, estás em cima do gajo, sempre... É um cão-concinho, é um cão-concinho. Eu já vi os melhores boxeadores do Valtudo lutarem contra um wrestler que até era mediano. Pão, chão, chão, chão. Não conseguia. Não quer sair em vez de nada. Pois é. Que é técnica. Sim, sim, sim. Mas por que começámos a falar de Valtudo? Faça a puta da minha mãe. Ah, porque vais fazer a trança a 15 minutos de fim. Não te custa nada. E vai ser mítico para as pessoas. Milhões de pessoas que têm... Milhões de pessoas. Eu sou de puta. Mas só vai aparecer lutado nos braços. Claro, tu não vês. Eu trago... Toda a minha carreira, o que é que eu fiz? Só famosa, trabalhando comigo, era para crescer. Exatamente. Estás a ver, e agora estou... Estás a ver. E por isso é que estou nos números... E agora venho eu. Pois vens tu agora. Está tudo fodido isto. Porque eu não disse às pessoas, eu disse 152, mas eu não disse que era capas. Estás a ver, venho a ver as pessoas. Oh, oh, oh. Oh, mata, não sei se conhecem aquele fenómeno das pessoas que usam de certos de bandas que não ouvem. Sim. Então, hoje foste a Seul? Seul? Não. Sabe quem é que comprou isto? Ah, não. Ah, oh. Já não sabes. Põe lá sozinha que isto não leva para a China. Não leva isto para a China. Olha, dei aqui uma ganda cacetada aqui no microfone Vê lá se não perdeste Devia estar com os fones, Raquel, vamos Vê lá se está tudo bem Porque eu dei-lhe aqui um toque Olá, olá, boa noite Muito bem Eu ouvi dizer, por alto, não quero levantar muito o pano Mas vocês tinham aí uma ideia Que iam gravar e andam aí com ideias Tens os teus amigos Como é que se chamam os teus amigos? Eu tenho vários Lá perto da minha casa, é esse? Ou é do pessoal, estás a falar Do liceu, da faculdade Para que eles façam essas coisas Todos riem muito E riem muito Com aquele alto que ajuda Crianças Ah, sim, ajuda a crianças Quem é o alto que ajuda a crianças? O Jorge O Jorge, esquece Eu queria que o Jorge fosse um dos três primeiros episódios de Eduardo Dizes Vamos no décimo terceiro E ele está a adiar com a tese Eu digo-te uma coisa Ele, ele Reprova na tese Ele reprova na tese E o ponho a dormir Se ele andou a adiar três meses Para depois reprovar na tese Não, não Não, que o gajo é fino Eu conheço, eu conheço Nosso Jorge Nosso Jorginho Vou-te dizer uma coisa No dia Não foi no dia em que tu estavas lá que eu apareci E para vos ver lá no Celina Porque agora Ah, sim, sim Um amigo nosso Está a organizar noites em inglês No Celina No Espaço Celina Amigo Amigo com quem diz? No Espaço Celina Está com o Eduardo É meu amigo Gosto mais agora que é magro Gosto mais agora que é magro Sim, também Quero apanhar uma doença Agora para os dois Os namorados Eu sei, eu sei Já ouvi falar Sim, dá a churma HIV mesmo Não, coitado É a melhor dieta de todas O meu Saldo de Saludar Está à frente do Projeto Celina Que tem noites em inglês Sim E a primeira noite que eu fui Eu fui à primeira noite E não sei se houve isto falar Foi isso Mas ficou bem A primeira noite ficou bem, certo? Eu fui magnífico Não, tive três minutos muito bons E depois perdi o texto E esqueci-me E disse Give kiss E fiquei o give kiss Give kiss Isso é lendário Give kiss Tell me, friends Eu também entrei lá assim Adorei o Matta Porque cheguei lá e o Mata estava a falar em inglês sempre, não estava a falar em português e eu comecei a falar em inglês com o Mata como se fosse normal como se fosse inglês a partir de agora têm que falar durante 5 minutos em inglês você pode contar o tempo? você sabe porquê? Raquel, por favor, por favor, por favor, por favor por favor, por favor, por favor, por favor você sabe porquê? porque, por favor, por favor peraí, eu ainda não pus o tempo eu não entendo, por favor, falo está a contar você está falando em inglês o que está a contar? 5 minutos time is counting now? let's go, come on like 9th in July yes I have here in Eduardo's podcast yes subscribe to the channel subscribe ring the bell icon Fernando Fernando is one of stand-up comedian American guy that was performing the first night the night that I'm performing and that night Jorge in English the words in English better than Portuguese I think the night which night Jorge is very, very, very big in English the first night or the night that you went to watch us my night, my first night ok I think it's he's pretty big in English my night and the first his material is one of the the translates the best yes translates very well doesn't it? because it's very universal and very like first world problems and and Jorge is so stupid in Portuguese I don't understand you know he's stupid everywhere I love him so much little black kids in the village in the summer Jorge helped little black kids in summer a vegetarian who helps little kids I love Jorge little black kids let me tell you in English one thing that I see I see a documentary ok yes trees twins saw triplets saw I saw a documentary I watched I watched I watched I watched a doc doc of triplets ok yes three brothers oh yes separated at birth at birth ok and one put it under a small family like poor family ok one middle family and 1950 ok and one rich rich people and that's separate it's like a study oh did they did it on purpose or they did it on purpose accidentally ok the 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 main place that where the they they pick up the guys we were going so well this was going so well keep going keep going maybe Fernando how much time how much time Fernando maybe more two months I don't know 2 minutes 43 seconds oh my god let me help you I was I was what was the word yes what's the word what's the word the man the main the what the main place the main character fathers gonna pick up the children adopted children where to the foster home the foster home ok yes the guys of the foster home yes son of a bitches ok they put a study on some 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 twins that the father or the mother have mental illness ok ok makes sense just to see just to see if the mental illness is more genetic or more your surrounding oh ok ok yes surrounding I'm so impressed surrounding ok can you please break up with him so I can what happens what happens one time one of the twins go doesn't know anybody of the brothers oh no no I'm going to school faculty come to faculty and everybody college how are you man how are you everybody oh man this is so great Eddie no I'm not Eddie I'm Bobby Eddie oh no no I'm not Eddie go to the the dorms 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 dormitory best friend of the the twin brother yes recognize the twin the twin he knows that it's not the guy it's not Eddie it's another it's a twin and say are you adopted first thing yes are you born July 16 it's nice yes you have a twin come with me now big news two twins and a guy in New York come see here two guys like you born take a look this news what now yes they born in your day what no hey you have another brother triplets what's the documentary called triplets it's on Netflix oh shit okay great put like what I do with George like help little black kids put like so they were black triplets Netflix George helping triplets in Netflix no no George has nothing to do with us doesn't exist I don't want to watch it then okay how much time 10 9 hurry hurry 8 no 7 no tell me tell me I am Pedro I like to damn it conseguimos conseguimos tem direito a 20 mil likes no Instagram surroundings tu disseste surroundings eu disse surroundings eu fiquei tão orgulhoso também disseste faculty dormants que não sei quem é I see a documentary I see a documentary in the dormants tive momentos give kiss mas também disse surroundings mas o give kiss é algo o give kiss é como te correu a ti como te correu a ti gostaste em inglês sim foi giro foi tipo é diferente mas acho que correu bem agora não foi supostamente a primeira noite foi mais gente sim tem vindo menos gente tem vindo menos gente mas nós estamos a nós o pessoal está a organizar está lentamente a falar e ver se consegue descobrir como dinamizar um bocadinho aquilo mais exatamente e fazer as noites funcionar melhor eu estou a foder não mas eu acho que se ela não disse nada é porque está tudo bem estou aqui a mexer nestas merdas ai tu fazes parte da organização também não ai tu estás a colar eu estou-me a colar porque fui lá duas noites seguidas e depois me começou a ficar a falar eu corro também ou estou mal chamaram-me logo para a primeira nunca mais deixa o give kiss descansar um bocadinho ganhar mais gramática mas esquece o give kiss o André foi na segunda noite ei Jesus horrível o André não se sabe inglês não se sabe ele tem uma piada ele até pôs-la no Twitter que é das melhores coisas que é tipo do you know why fish love glue because they're always making glue, glue, glue it's a good joke sim mas ele is making glue, glue, glue e nós não é making they go glue, glue, glue or they do glue, glue, glue or they sound like glue, glue, glue or because making é o português é fazer glue, glue, glue e ele o que é que eu vou fazer? making glue, glue, glue eu faria isso também talvez ele com aquele tipo sorriso tipo de stress mas olha o André aprendeu essa piada que é na quarta classe sim mas tipo partiu tipo enganei-te com um copo e o Rui também fez o Rui também fez acho que não eu nunca vi o Rui a fazer me and my girlfriend me and my girlfriend deixa-me uma piada eu sei várias mas o Rui tem arranja a gola atrás antes que eu é muito grande não, não, não faz anos 80 anos 80 a cantona mas é assim eu posso fazer a cantona e faço a cantona até ao fim que é uma das coisas que mais me custa cada vez que vejo um gajo a cantona apetece-me dizer assim diz não, mas o que é? o que é? és a grande lá na tua rua tipo que és muito forte lá na tua rua que? estás assim e tens a manga dobrada que? que? calma, calma eu vou para isto assim porque daqui a bocadinho vamos começar oh Raquel não sei quantas quantos vamos em 54 não é isso quantas coisas que precisas para fazer as tais três transas que vamos fazer não tens bichos não preciso ir buscar a luz não sei se calhar me obrificar antes isto vai ser se tu fosse alguém se tu fosse alguém se fosse alguém mítico ok pode ser mítico no futuro posso ir buscar gosto muito de todos os convidados espera um bocadinho deixa-me só dizer uma coisa gosto muito de todos os convidados que aqui vieram mas para mim até agora está a ser o melhor episódio dá-me um abraço de pé não 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 ai que nojo que nojo isto é ele ele está está a sentir o Eduardo Marques minimamente conhecido pronto olha não sei se sabes mas o tempo tem em cima e aqui está a cortar existe um bocadinho de mim do Eduardo Marques minimamente conhecido sempre em toda a gente não é sempre em todas as minhas performances ok sabes que eu vou estar ah já não vou a tempo vou ser o MC do no Nortada vou ser MC pronto mas olha não sei se sabes mas os cartazes são deixados postos depois das coisas acontecerem portanto podes sempre dizer que é para as pessoas recordarem que aconteceu isso para as pessoas perceberem o que é que este campeão anda a fazer portanto tu podes dizer na mesma que foste ao Nortada e tal e as pessoas vão ver e vão saber não até vou fazer melhor bem no sábado passado fui ao Nortada como é que foi? em Jesus toda a gente Eduardo is crazy porque a certa altura estava a correr tão meio fiz em inglês também ei tu não imaginas tu give kiss to everybody give kiss give kiss a bater aí com as cores de mão ficava o lado começou a houver uma revolução mudou tudo completamente sim porquê porque a certa altura fui um bico lá no tanque e começa a cerveja a cair para cima e eu é a mãe do mata estava a manijar para cima mata we're performing here era só isso cara realmente a minha mãe não mija em cima há muito tempo todas as minhas piadas têm que meter mãe a mijar em cima? agora vamos falar um bocadinho mais a sério tem outra eu sou viciado é esse tipo de coisa é merda é merda ontem apanhei um vídeo no youtube que dizia ah foram entregues ao ministério lá nos Estados Unidos uma nova tape do R. Kelly mas agora em HD vê-se mesmo que é ele tem duas cenas uma delas é mijar outra vez para uma criança claro foda-se outra vez tipo é recorrente pronto é recorrente uma coisa é ser polóquita é falhado aos seus princípios também foda-se vamos ter que queimar esta merda quando saímos daqui que está aqui um cheiro a ser humano puta eu também os meus pés os meus pés não são amarelos roxos cor de laranja e verdes só porque sim por acaso só essas coisas todas por acaso holy shit havias-me ter visto no Nortada muito melhor chegaram-me a dizer conheces o Pedro Mata que já atuou aqui não e apá não estou a ver não estou a ver um que é agenciado pelo John Frame é esse já sei quem é eu estive aqui tu és muito melhor que ele foi que me disseram que filho da puta quem disse isso Ricardo Couto que era o nome dele vamos foder Ricardo Couto já que esteve já que esteve uma grande conversa que tu não ouviste não ouvi o que não ouvi o que não ouvi o que não sei era só para tu dizer que ouvi foda-se o Pedro Mata a ouvir é uma das 150 pessoas que ouviu pronto ouviste tudo sim tem uma hora e 45 eu não me acredito o do Mário eu não ouvi tudo porque vocês começaram a falar Game of Thrones e eu não quero spoilers claro ainda vais ver estou a ler os livros eu li os livros eu já li os livros estou à espera até que enfim alguém para falar em condições mas agora acabou eu tinha muita coisa para dizer porque a minha cena favorita se meter a série eu não estou a falar do fim caga no fim porque eu para a última tu não vais falar de nada a última season para mim sim para mim é pior que fraco é um desrespeito um desrespeito ao mundo que foi criado imagina mas um desrespeito ao outro mundo tudo mal mas a minha cena favorita se meter série e livros é nos livros no primeiro livro quando o Tyrion sobe até lá acima até ao castelo da irmã da irmã da da Catelyn como é que chama aquilo hearing não é hearing é the eerie the eerie lá acima é só li não sei como é que se pronuncia opa tu lembras-te que eles começaram 170 e porque havia os selvagens das montanhas foram abordados 4 ou 5 vezes chegou um cantor o Tyrion a mãe e que no fim os últimos 2 quilómetros já não dá para levar nada tens que ir baixo de joelhos a arrastar porque senão voas de um lado e do outro é precipício imagina são vários níveis eles chegam ao primeiro nível onde podem ir com burros assim já podem ir a pé e assim só já podem subir a arrastar e por isso mesmo é que nunca foi tomado aquele aquele castelo até o dia em que o irmão Targaryen o irmão que morreu da Daenerys chegou lá de avião chegou lá de avião de uma forma como o Trump disse havia aviões na guerra civil e era o porto aqui ninguém entra chega ele com o dragão olha lá o que se passa é o seguinte basta acalmar desculpa sabe foi um momento assim e ele ah ok já percebi mas é verdade que ninguém entra olha vamos conversar diz diz o meu nome é João Targaryen tenho de ter uma conversa contigo isto é o meu amigo que pode melt this fuck away não adorei os livros adorei os livros sim 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 é muito bom é muito bom tem sonhos incríveis demoro muito a ler mas não vamos foda só estás a ler em inglês ou em português eu li em português que era o que havia na biblioteca municipal foi onde eu fui buscar e agora estou a ler de Gaia de Gaia exatamente agora tenho cartão há muitos anos exatamente melhor biblioteca todas já não vou lá já não vou lá há uns anos eu vou-vos dizer como é que eu sou eu terceiro li em brasileiro ei que nojo os primeiros dois os primeiros dois consegui encontrá-los em português mas estava tão excitado não conseguia aquela noite porque eu não estava à espera imagina faltavam-me 100 páginas ou 80 páginas eu leio devagar e disse impossível acabar isto hoje amanhã depois já procuro com o tempo acabei aquilo à noite e pensei não tem que ter pelo menos um novo só para ler a primeira folha só para ver o que é que vem a seguir estás a ver procura procura duas horas oito da manhã vou trabalhar amanhã o que é que vou fazer deixa de sacar o brasileiro li a primeira página sacaste o livro? na neta foda-se nem sequer comprado que desrespeito ao Jorge R. Martins eu não posso dizer isso foda-se saquei comprado com aquela aplicação PDF PDF que eu tenho uma aplicação da Bertrand porque sou escritor não sei se tu sabes ainda por cima sim sim infantil infantil escreve para ti e para os teus para ti e para o teu amigo Jorge os helping little kid little black para as crianças do Jorge sim não para os jovens também é isso sim vai para todos já viste o cabelo com o que anda agora? para todos já viste o cabelo com o que anda agora? o Jorge está lindo o Jorge tem o cabelo mais estúpido que eu já vi em toda a vida não tem forma olha vamos insultar o meu cabelo tudo bem eu estou aqui para me defender não mas o teu é assim eu o teu ainda tenho que dizer assim o que é que estás a tentar fazer? intriga-me o do Jorge é é o corte menos corte do mundo parece que ele chegou ao barbeiro e disse assim eu quero ter a coisa menos corte que existe no mundo e tem porque ele tem franja assim sim 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 assim e o cabelo é parece que é rapado mas não é bem eu não gosto desculpa ele tem namorada ele diz que tem eu nunca vi namorada dele eu já ela por acaso é muito simpática e não merece o Jorge ah já tiveste porque vocês são mesmo amigos e vão escrever séries e não sei o que as pessoas de quem eu gosto e são minhas amigas mesmo e não são minhas amigas ofereces dentes ofereces dentes mas já reparei que tu tens vários níveis que é o nível Salazar que é amigos tens o nível amigos que sou eu que não tenho expressão a cara e depois tem amigos é é os Jorge o help little day kids e o summer mas ninguém está nesse plano também é só o Jorge quem sabe isto há pessoas que no verão têm um part time sim o Jorge vai ajudar olha posso ir começando a fazer a trance enquanto pessoas falam vai ajudar little kids epá isto vai ser incrível no final temos que tirar uma fotografia desta vez tem que virar a partir de agora a tua alcunha para sempre e eu vou-te chamar isto mata eu vou-te chamar isto durante 12 anos é Jorge Masvidal what? eu vou muitas vezes mas não tem a trance eu só vou fazer uma trance normal faz faz mas eu queria que a trance começasse aqui ai não sei fazer isso essas não sabes não sei mas não interessa o Jorge Masvidal acaba numa trance grande deixa estar deixa-me ver o que é que está a aparecer de mim está a aparecer minha cara põe-te lá põe-te lá como quiseres eu não quero aparecer minha cara só quero que aparecer minha cara não quer-se aparecer tua cara não não quero o teu cara vale 500 euros por segundo não apareces só apareces só apareces com os braços não apareces só apareces só os teus braços não faças isso tu não apareces ah já sei o que é que vou fazer vou-me falar ok mas temos que continuar a falar tu não podes tipo tu não podes tu não vais trabalhar hoje não vais fazer esse tempo hoje nem nada não ok ainda bem porque isto uma trance pois parecendo que não ainda para tirar ainda custa quer uma daquelas bem prensadas uma daquelas bem prensadas mas vocês tiram-me-te tipo para casar sim certo para ter mostrado uma fotografia primeiro sim sim claro claro ok e quero que ponhas a bandolete com tetas e pá não sei estou só a casar eu não sei se falámos alguma coisa importante eu gostava de tu não queres falar de nada quer falar de ti não queres falar queres falar fala bem de mim qualquer coisa é impossível o Eduardo é um gajo que se for do Jorge estou aqui até amanhã a falar bem do Jorge é o Little Black Kid é só isso que eu digo até amanhã mas estou cá oh shit ou fala há duas coisas ah Raquel aparece Raquel acha que está feia porque Raquel é incapaz de ser feia mas acho que está feia foi pôr a máscara do Dark se calhar aparece um bocadinho agora eu pouco vi o Star Wars podes-me fazer um resumo enquanto a Raquel está fazendo eu só vi eu só vi o episódio 4 e o 5 não vi mais nada eu quando era puto vi os principais ei uma trança de lado é das coisas mais não lhe deixe ele tem um bocadinho de cabelo fora daqui eu não estou a ver nada por isso tem o que? tem um cabelo fora deste lado eu estou a confiar ai faz parte para ficar mais bonita ok bonita quem eu ou a trança? bonita tu ah ok ok tu menina ficares bonita era isso que eu estava a dizer olha uma coisa diz-me assim queres destacar um solo que tu viste este ano e que tenhas gostado muito no sítio destacar um humorista que conheci este ano português eu gosto de destacar eu não te conheci este ano eu sei mas não sou eu eu sei mas gostava de destacar a ti não quero que lhe destaque-se a mim já que estás já nos cafés as cafés mas deixa ver a trança eu continuo sem não conseguir ver que mau aspecto isto é das coisas mais e depois e depois Bruna Cunha muito tua amiga eu gosto muito de ti também não, não podes tocar nisso a Bruna porque é que gosta de ti não sei isso é bem porque gosta de ti coitada mas olha agora para aligeirar um bocadinho mais a coisa que eu acho que é eu vou voltar a repetir porque eu a tenho repetido e isto é mesmo o que eu acho esta nova geração eu tenho quase 47 mas estou-me incluindo esta nova geração que se criou esta malta que vai fazer noites tem criado duas vezes criado na mesma palavra não fica bem mas tem desenvolvido mantido criado mantido depois das noites um ambiente espetacular isso é verdade isso para acaso é verdade malta sempre bem disposta antigamente no maus hábitos imagina ou estava mal ambiente havia pessoal que era fixe depois havia outra pessoa que ia para casa mas mesmo o humor tem um bocado disso que é as pessoas quando correm mal ficam muito em baixo há pessoas então como eu que vão mesmo abaixo e se estiverem a chatear vai-se chatear sim mas uma pessoa nunca pode deixar claro mas a questão é mas não é tipo os outros eu sei se corre mal alguém ou até podem correr mal mas a pessoa acha que corre mal tipo o outro pessoal tem de sempre ir lá tipo mas se a base da conversa ou a base da energia for essa é um problema e agora eu acho que a energia é outra imagina independentemente como corre a quem correr eu posso dar o exemplo que no outro dia fizemos com o João Pedro fizemos duas seguidas uma correu muito mal a ele outra correu muito mal a mim e estão lá todos a rir fora quando correu mal a ele quando correu mal a mim e tipo o ambiente está muito mais fixe eu acho que também tem um bocado a ver com pessoas como tu e como o Jorge e como o André e como o André o André não o André é nojento o André é má pessoa com pessoa mesmo dá mau ambiente dá mau ambiente tem nota também estraga tudo estraga tudo e o Rui pai é muito fuleiro aquelas camisas a sério eu não posso com aquelas camisas o Rui é tipo aquele pai estás a ver que tu vai para lá é mais pai acha que não é jovem e tal o Rui não é naquela porque tem aquele sinal que é o on we off um gajo está fardo do ouvir desliga e o caralho agora o André não desliga o André não desliga só se puser de atuar em inglês Grunolândia subscreve o canal já que estamos numa de estás a ajeitar o volume estás a ajeitar o volume sabes que a Grunolândia não é tão grande sabias? não de facto é engraçado como é que foi a cena mais estranha que eu achei nesse mapa vou achar que é a Grunolândia a Grunolândia é assim tão grande é onde mora os esquimós sim ok mas a Grunolândia agora por causa do Trump não acreditar no aquecimento do volume já não é assim já é metade só já é metade era isso que eu estava a dizer mas sim é verdade também estás a ver com a piada que eu fiz? sim porque eu gostei melhor que as piadas que tu fizeste e que tu para mim também fiz diz que pareça no teu sete finalmente havia algo uma piada uma piada atual tu tiveste a ousadia de vir à minha casa falar do meu sete qual deles? parece que eu falo nas costas é? não tal como o André faz? o André é um puta é tão bom destruir o André como é que é quem fala mal como é que é aquela merda? nas costas quem fala arrepeita-me na cara uma merda assim do género se você não percebe nada de cultura hip-hop por exemplo eu gosto tanto do André eu não ouço merda vou dar esse exemplo eu gosto tanto do André porque respeito muito vou voltar a repetir uma coisa já disse que eu estava num buraco e ele começou a mandar datas eu-me 40 seguidas foi preciso é verdade é verdade que prefiro se ele não gostar nada que não é verdade que eu sei qual é a opinião dele mas se ele não gostasse nada do meu stand-up como gosto tanto dele preferia não saber a verdade está-te por isso que eu estou a dizer? não gosto muito do André imaginemos que o André era um bom humorista sim e eu era um mau humorista nunca a trocar a cena se ele não gostasse de mim eu gosto tanto dele como pessoa se ele não gostasse do meu trabalho eu preferia que ele não me dissesse porque o fato imagina se tu detestasse o meu stand-up era difícil eu dar-me muito bem contigo porquê? porque não há razão para testar o meu stand-up não digas 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 sim já estou num agora estou a chegar a um nível que é difícil de testar e se te detestares já é porque és mosquinho ou estás a querer ali agarrar em qualquer coisa ok acho que estou a perceber eu não tenho paciência porque acontece-me eu adoro o Jezelnik adoro acho que é um gajo que vejo aqui ali 3 minutos adoro eu sou a ver o sol dele não tem cadência para mim aquilo para mim não me prende não me faz dar gargalhadas como dá o Bill Burke que chega e tal percebes? tem a ver com isso agora de testar eu preferia imagina eu vou dar o pior não posso falar dele porque falei em todos os episódios queria só dizer que o Wilson da Casa dos Segredos agora é motorista da Uber eu graças a Deus não Uber ou outra aplicação qualquer acabei de descobrir eu vi isso lá no grupo até foi o foi o Hélio do skate que o Hélio o Hélio lembras-te daquele vídeo do deixa eu passar o sai da frente de Guedes ele esteve na Casa dos Segredos desculpa quem? sai da frente de Guedes o primeiro vídeo viral ele esteve na Casa dos Segredos a sério? sim na segunda nós conhecemos-lhe de um grupo e ele agora partilhou lá tu e eu partilhou coisas feias que é tem 4.9 o Wilson o Wilson porque agora não pode é mau ser motorista o Wilson? claro não quem me der a a minha antes era estava na Casa dos Segredos agora é motorista da Uber não ele era treinador da bola ah onde? não te lembras que ele era boa treinadora? é o que ele diz aliás ele entrou oh Mata qual seria o teu segredo se fosse para a Casa dos Segredos? eu não tenho segredos eu eu podia ter um eu já sei o meu certo que é mas vais contar o segredo? é que deixa de ser segredo não deixa de ser segredo ninguém vê isto ninguém vê isto já vou contar pode ser comentado ninguém vê isto menti na minha idade quando entrei a minha idade real são 38 anos eu ia entrar com 24 ah ok estás a perceber? ok até era uma sugestão minha para a produção da Casa dos Segredos dizer assim este é o meu segredo porque eles nunca vão dar a minha idade porque eu tenho mesmo um atraso houve médicos já que me acompanharam quando era criança e disseram o seu filho tem mesmo um atraso o Marcos é mesmo atrasadinho não é por mal ele não é por mal não se porta mal é mesmo atrasadinho e passava bem ninguém e o segredo podia ser que sou um homem sim eu partia assim com isso ou não não estou a fazer a transição estou a fazer a transição falta-me só cortar na minha adolescência falta-me só cortar falta-me só cortar na minha adolescência matei um gato e um cão com pistoli com uma lupa eu não posso ter cabelo assim e ser segredo não é só para fazer a revista através de seres do Dexter português que modera que modera na boa curtias fazer? na vida real ou uma série? eu vou reformular a pergunta chegava aqui um senhor e diz assim eu sou quer telefonar outra vez? ligava para o telefone sim foda-se de vez caralho puta que me pareu quem é? estou diga-me só uma coisa duas vozes foda-se eu disse para desligar-se telemóvel mata caralho puta que me pareu estou para não para que me pareu depois voz alta pronto dai voz alta estou sou Pedro Mata estou sim quem fala olá olha eu sou o dono de todas as artes do mundo e sou eu que manda em tudo agora ok? eu sigo tudo que tenha a ver com arte pode saber muito bom para si parabéns parabéns só para lhe dizer para o mês que vem para o mês de agosto vamos fazer do Zé Castelo Branco um dos melhores cantores de ópera do mundo claro essa é uma das coisas agora temos uma questão para si nós temos acompanhado o seu trabalho não sei se já lhe disseram isto hoje não 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 temos acompanhado o seu trabalho gostamos muito e decidimos dar-lhe a personagem que o senhor quiser para fazer o que é que acontece nós desenvolvemos uma máquina do tempo que vai andar para trás o tempo que for necessário para você poder fazer o projeto que quiser exatamente o que é que implica isto implica que o senhor Pedro Mata antes de começar este projeto que nós lhe estamos a propor vai saber de antemão quais são as séries ou os filmes ou o trabalho que quer fazer como ator que vai correr bem por exemplo se quiser escolher o Titanic sabe perfeitamente que o Titanic foi um sucesso de bilheteira sim sim se quiser fazer por exemplo um Fight Club vai saber que vai levar nos cornos do Brad Pitt pronto é esse tipo de coisas quem me dera e agora a pergunta é é o senhor Pedro vamos lhe pagar 3 bilhões de tudo que quiser 3 bilhões de tudo não vai ter uma máquina que tem dinheiro infinito para o resto da vida só para não poder rejeitar tem que aceitar fazer tem que aceitar fazer uma personagem num projeto cinematográfico ou de séries ou o que quiser olha diga olha vem mesmo a calhar um bocadinho mas também não queria estar não não eu percebi eu estava aqui a falar com um amigo por acaso do certo sim amigo vamos lá esses olhos estão um bocado pior já estão aí mais para o Salazar do que para o Jorge e o rapo ele ali a seguir ele por acaso sugeriu fazer de uma personagem assim meio digamos agressiva tipo com mais intenções mais detenções como quem diz ai mas ele já estava a par nós íamos fazer esta proposta essa pessoa é engraçada é engraçada mesmo esta vida diga uma coisa você tem tetas na cabeça como é que você consegue ver isso pela chamada ou você pergunta isso a toda a gente com quem fala porque a minha a minha sobrinha casou-se na semana passada e tivemos aqui em casa as amigas e vinham todas com bandoletes com tetas na cabeça e as tetas a banar faziam um cum 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 e eu ouvi um cum 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 olha você tem um ouvido é verdade é fogo tem um ouvido e tem a máquina que vai para trás no tempo também não sei se está a par excelente você é um homem perfeito diga lá então quero uma coisa mais agressiva diga lá olha estava a falar do Dexter sabe lembra-se não era o cientista desenho animado o outro Dexter esse não conheço tocas piano toca piano é muito parecido agora não conheço é depois do teu tempo é muito depois do teu tempo mas era engraçado por acaso era giro fazias o Dexter era o que tu querias fazer eu fazia o Dexter qualquer uma das opções pode fazer a área se quisesse área Stark sim por causa de cabelo tem as setas que ela tem também por isso e tu Raquel quem querias fazer? de quem? uma personagem se estou estou dona Raquel olha o telemóvel por isso mesmo o Eduardo Dices tem coisas assim o Eduardo Dices traz momentos em que as pessoas nunca estavam à espera nunca pensaram o que é que é isto? são os calções porquê? está muito calor lá fora fritei fritei tenho as orelhas a soar pelo suado rosto eu gostava de fazer deixa-me pensar o que é que eu gostava de fazer é vai falando eu podia fazer já sei Edward Norton não não América Proibida Dumb and Dumber o Jim Carrey eu sou considerado eu não te conheço eu fazia fazia também fazia 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 e o ouro estava a ver há um humorista que tivesse cabelo não sei cabelo o quê? tipo eu? tipo tu? um ouro para fazer o outro tu pitas o cabelo mas o outro é mais é mais gordo tu és muito magro não gosto não gosto de e não sou tão engraçado também como não fazia se calhar fazia despertadamente já para não sair do Jim Carrey fazia despertadamente e é um bom é um excelente filme eu fazia de Clementine então que apaga um amor e mesmo assim o amor é impossível apagar quer dizer vamos dar um show não 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 hot mas falta-me pintar o cabelo com a oranje e de azul e essas merdas não está mais pintando tens tempo mas depois aquilo acaba mesmo por acabar portanto não não fiquem juntos não não eles ficam juntos no final sim mas não quer dizer a ideia é essa será que vão ficar ou será que a espécie é sempre um ciclo essa é a pergunta exatamente mas o que a ideia quer passar é que podes querer os universos paralelos Tu podes querer manipular o amor, mas não vais conseguir 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 Aquela banda cheia de garotos pertenciosos portuguesa Capitão Fausto Capitão Fausto Como é que ela foi lá logo? Garotos pertenciosos Podem já agarrar nesta música eu dou-vos Que se foda o Capitão Fausto Aquele gordo com camisa, com cabelo assim Que não se mexe, enerva-me Eu nem sei, não faço ideia Vamos causar controvérsia Se foda o Capitão Fausto Tira só, já me está a fazer um bocado Já me está a fazer um bocado impressionante Eu não consigo ver Mas ao menos as pessoas não ligam Para já Enormes senhos Era muito mais fácil, tínhamos mais visualizações Se estivéssemos na Deep Web Contigo cá Quase se diz o Dexter Ah, já A Deep Web Tiveste uma... Vieram-se para tocar? A cena também é Eu costumo ver a Law & Order SVU Unidade especial de crianças E vejo muitas vezes A cena das crianças na Deep Web Com trancinhas e o caralho A sério? A sério? Eu adoro ver essa série Falar em Deep Web e crianças Ficam muito nisso Ficam a passar Que bom Tipo aquele americano agora amigo do Trump Que foi descoberto Ah é, é Raquel, recorda-me só o tempo que temos Uma hora e vinte Vamos começar a fazer o rap Repar isto? Repar Ok Repar 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 Fazer rap? MC Rapper Bruno Ou vocês conhecem o MC Rapper Bruno? Não falamos de nada Mas eu não faço nada também De fato tu és dentista E um dos humoristas És o humorista dos humoristas do Porto Ok Ficam aqui 11 pessoas Eu pedia todas para me darem o seu top E em todas estavas tu Estavas tu E em todas estavas no fundo No topo e no fundo Teve sempre Ou tu no topo Certeza Ou o André ou o Rui Um dos dois no fundo Sempre Sempre para toda a gente Mas eles É importante Que assim Tu vês o André Tu és feliz Tipo se estou um bom comediante Diz-me uma coisa Sou mesmo bom Tu quando partes a sala Imagina que já tive que parti a sala Ok Sim, já aconteceu Sim, é verdade Já aconteceu Sim, é verdade Tu tens a noção que partiste a sala Sim, mas Este é o MC Rapper Bruno E ele gosta de rapar 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 O MC Rapper Bruno É bom Não, mas tu Porque tu és És demasiado humilde E eu nunca te ouvi dizer Não é que alguém diga A não ser eu Alto Sou muito bom Não é comum Os humoristas dizerem isso Ou em palco Depende dos humoristas Depende Mas não és humilde Não te estou a ver em casa No teu íntimo Não está a tua namorar Não está ninguém Estás tu e a tua cabeça A pensar Se a partir de dois Não daí pode ser ninguém Eu acho isso Não, não Impossível Eu já pensei isso Não Eu já pensei isso Eu acho Eu acho Sou sempre uma merda Sempre Mesmo quando corre bem Estou tipo Apá, podia ser melhor Ou foi por causa do público Mas isso é bom sinal Não, não é bom sinal Não é bom sinal É sinal que é melhorar Mas também tem que reconhecer O trabalho dele E o valor Eu já vi o mata Eu reconheço mais o meu trabalho Pelo facto de as pessoas Me chamarem Bastantes vezes Claro Por outra coisa Porque eu de resto Se vamos por aí Estou fodido então Se vamos por aí Estou fodido A questão é essa Estava-te a dar um exemplo Sem ser muito direto Certo Mas a questão é Se tens a sal A arrebentar a rir contigo O teu corpo tem que sentir Sim Tem que sentir Mas a pessoa sente-se bem Nessa parte Mas eu nunca fico Tipo Eu sou do caralho Não, mas em casa sozinho Não, isso é o David Carreira O David Carreira é que é do caralho Porque eu, por exemplo Vou-te dizer Eu ao pinguim Quando fui ao pinguim Ónibus Vi de ónibus Do caralho Quando fui no outro dia Quando fui no outro dia Ao pinguim Sim E eles me pediram Para eu atuar no meio E foi uma fase Que andava a me enervar Que o Eduardo é MC O Eduardo é MC Mas eu faço stand-up com vocês Só que Faço um crowd-up bacano Eu tenho que ser só MC Ah, porque era MC E não é bem stand-up E eu pensei assim Olha, vou uma noite deles Vou open mic Vou no meio Vou fazer um bocadinho Crowd-up Um bocadinho texto E vai ser stand-up Porque eles não podem dizer Que eu sou MC Porque eu não fui E vão aprender Fui lá Foi das melhores noites da minha vida Por causa de sorte No pinguim? Foi de uma ponta à outra Foram 10 minutos Pinguim é do caraco Pim, pim, pim Pinguim Tejam atentos ao pinguim Foi sempre Pim, 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 pinguim Vim para casa Cheguei a casa Vim para casa Cheguei a casa Não só disse à Raquel também Mas depois que eu estava sozinho Uma paz e a gente Que é doido Hoje Hoje Já aprenderam que não sou só MC Pelo menos não me botam só No dia a seguir Olha o MC e guardo Pá Cada um tem o seu skill, não é? Exatamente Tu sustes as pessoas Eu sou MC Exatamente E vou estar no Nortada Quando? Estive no Nortada Sabe o que aconteceu? Correu tão bem Tão bem Tão bem Que me contrataram já Para uma segunda E para uma terceira Jesus Foi incrível Nortada, obrigado Subscrevam o canal do Nortada Bebam cerveja Nortada Bebam cerveja Nortada Passem por lá Comam rúcula Quem não gosta Subscrevam a rúcula Cheio da cerveja a fermentar É um pincel Não, não está-se bem lá É o único problema que aquilo tem Eu não cheirei nada Que se ria Que se ria De tudo 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 Tu dizias O rúcula A premissa O rúcula Não, não Mas ouve Tu dizias A premissa Fazias tipo Uma pausa pequenina Para a punchline E o gajo é esse Com a pausa da premissa Antes da punchline Ele não estava a dizer Ele não estava a dizer Ele estava a esperança Pensava que já tinha acabado a piada Mas o que eu vou fazer Vai ter espetáculos Música Vai ser MC Pois é Isso vai ser de várias coisas És tu a Bruna E depois música Eu sou MC A Bruna vai fazer stand-up E aquilo depois Tenho dois ou três concertos E pronto Acho que é o lançamento De uma nova publicidade Que eles têm É Nortada Acho eu não Foi o que aconteceu No sábado passado Exatamente No sábado passado Aconteceu Gostámos muito Eu sei que aí em casa Gostaram muito Deste Eduardo Estou a adorar o facto De ter os dois buracos Até o dia em que Alguém chega ao pé de mim E diz assim Olha com o Mata Olha com o Mata Em baixo Tu achas que o Mata Tu achas que o Mata É teu amigo Mas o Mata Andá a dizer aí Que é teu amigo Tô filhos da puta Adém-vos a todos Qual é o Isso é da minha família Qual é o Minha família eu gosto dela Uma pessoa detesta-as mais Dos nossos amigos Humoristas Ninguém Eu gosto da gente O Mário é má pessoa O Mário? O Mário Moreira? Não, não é Não é má pessoa O Mário Moreira? O Mário Moreira? E na cima é mal educado E mal educado ainda por cima Muito mal educado E não quer dizer que E apoia poucas pessoas Eu não gosto dele Eu não gosto dele O Mário Moreira? O Mário Moreira Eu acho que se calhar não é Aquele mais gordo Que anda sempre com aquelas Carinhas aos quadrados O Linhador Exatamente Aquele do Brokeback Mountain Esse gajo é insuportável Eu gosto dele por acaso Detesto o Mário Moreira Tem um certo charme Detesto o Mário Moreira Eu por acaso Porque é má pessoa Má pessoa mesmo Mas tipo Com pessoa Intrinsecamente Não, o texto dele Do robô Isso eu gostei Exatamente Isso eu gosto Agora, com pessoa Não vale a pena Ou tipo ao posto de ti Chegou aqui Chegou aqui E foi logo Ponto a pé Na cara de Norton Não, mas por acaso Logo Está daí no Norton Não merece Vou-te dizer Agora vou falar mais um bocadinho A sério Eu a primeira vez Conheci o Mário Pensei Este gajo É um frico do caralho Um frico? Frico Sério? Este gajo Este gajo ao pé de mim Vai ser um problema Foi a primeira coisa Que eu pensei Agora, pensa assim É a maior joia Que aí anda Adoro o Mário Pronto, estávamos Era só para Está tudo bem? Não, mexeste-te dessas netas Fizeste Não, não Mexeu no cabo agora Durante Está a dar? Está Pronto, desculpa Pronto, eu até fazia isto Sabes como é que foi A minha primeira interação com o Mário? Como é que foi? Foi o Mário mandar uma mensagem Pelo Facebook Sim A dizer, vi o teu vídeo Do Pissem Pé És uma merda Se não me diz Como é que deves fazer melhor Não foi Não foi Estas palavras Não foi tão agressivo Ele é mau na primeira interação E depois viu-me ao vivo E ficou tipo Ok, tu não és Estou mau Obrigado Ele ficou leido Contigo Sabes o que é que te adora Um puto novo Que eu gosto muito O Freddy Estava lá naquela noite Sim, o Freddy gosta Toda a gente Mas especificamente Adora-te a ti O Freddy vai para o caralho Exatamente Exatamente Vai para o caralho Mas especificamente Gosta muito És o humorista fetiche dele Ele já te disse isso Que bom Não te diz estas coisas Às vezes os nossos humoristas Devíamos dizer mais estas coisas Como é que o rapaz Não te disse a ti Disse-me a mim E a toda a gente Uma mesa Que tu eras o humorista fetiche dele Se calhar chupou-te a pizza E vocês agora não querem falar Acho que ele disse algo Não sei se ele disse algo parecido Ele disse Gosta de mim Eu fiquei tipo Ainda bem Também gosto muito de ti Mas isso é horrível Porque se calhar não o viste ao vivo E ele ficou triste Eu já o vi ao vivo Ele está a começar E para quem está a começar Ele não é mau Agora pronto É fazer o caminho Só vim dois minutos dele Já todos fizemos E até gostei Sim, exatamente E já estou nas minhas noites Só que só vi dois minutos Porque eu quando fui a organizar Não dá para ouvir outras pessoas A não ser que sejas tu Numa noite muito boa Chama-me a atenção Ou um João Freitas Que vai É pá Caralho pá Falei dele outra vez Mais um episódio Todos os episódios Estava proibido Por lei e falar Do meu CEO Chupa pizzas Chupa pizzas Em baião Chupa pizzas Chupa pizzas Como é que é que é O Eduardo e Foram casados A mãe do pancão Não Não O Freitas e o Eduardo De foram casar Não sei o que é Uma árvore na igreja Por acaso é o que vale É que ambos adoramos mulheres E testamos pilas Porque senão Até éramos um bom casal Eu e o Freitas Ele é calminho E tu és mais Eu sou bué extrovertido É das poucas pessoas Que me põem no sítio Cara Se for preciso Tipo Ou Quando me fala assim Eu vou ao sítio Pai Estás a ver É realmente é pena É pena O Freitas ensina-me Isso era o Jorge Ah tivesse com o Jorge ontem Não foi Vai-te foder Até lhe custou Quando disse Jorge Até o cérebro Eu vi o cérebro Eu vi o cérebro A dizer a ele próprio Tipo Já me fodi Porque é que eu fui dizer Era surpresa Eu me convidaram Para não sei o que Eles estão a fazer Não Eu não convidamos mais ninguém Ah tá Mas só tu e ele Não é Se é para estar a sós Como é que se chama o vosso grupo Os cabelos de merda Já disse Podes insultar o cabelo de Jorge À vontade Mas o meu Mas estás a falar do rapaz O meu Tá Sou puta de lindo eu Olha vamos acabar o episódio Não Não Estás a gostar então Quer dizer mais alguma coisa Para as pessoas Quer dizer alguma coisa Posso ter os 158 subscritores Do Instagram Sigam-me nas redes sociais Ou então na rua Também pode ser E Chegando cá com 30 pessoas atrás Isto é indireto Isto é indireto Isto é indireto Obrigado pelos comentários pessoal Muito afins Estou bem que ainda conseguimos responder Para a semana Sabes que A nossa ideia inicial Aqui para acabar Era para fazermos live stream Isto Ok E ainda não Abondámos essa ideia Isto era fixe Mas eu prefiro não pá Porque não quero ler comentários Não quero ter Estar a distrair Não é isso É Gente que faça podcast Sem vídeo Assim conversa Que recebe informação de fora Já existe Percebes Sim E a Raquel também não se cala Percebes porque é mulher É fixe Eu gosto da Raquel Está quieto Estou a brincar Caramba Eu sou feminista A Raquel estava sempre a dizer Eu sou feminista Depende Filho da puta Depende Depende Foda-se Depende Eu acho que Lá está Há coisas que eu defendo Por exemplo Acho que para CEOs Funciona melhor a mulher que o homem Por causa do perfil Estamos a generalizar É sempre estúpido Mas acho que o perfil Mais fria Mais distante Os homens Não podem mandar Porquê? Porque os homens Têm um stress Que é os amigos Os amigos Para o homem é tudo Mas eu acho O meu stress E o amigo diz assim Olha Eu acho que posso estar contigo Tu és político Eu acho que posso estar contigo Como político também Anda lá Anda lá A mulher Não minha amiga Tu não podes Porque és má E não vai estar A cena dos homens É que os homens Não gostam da própria pila Estás a perceber? E por isso estão sempre A tentar compensar Tipo Ah eu tenho A minha pila É boa Não vou dizer que é má É boa Mas se eu tiver Tipo um fogotão Se eu consigo Ter dinheiro Para comprar o fogotão É que vai ser Caraca a minha pila Lá na minha Cidades pequenas É que se nota Que as coisas mais importantes É Porrada Carros Isto Atletas adolescentes Carros e mulheres Explore Na guarda O problema dos homens O problema dos homens É terem uma pila Se homens não tivessem uma pila Era um caralho Eu nunca falei isso de futebol contigo Não eu sigo Eu tenho um irmão que é futebolista Eu sigo Não no Instagram não me chamava de futebol Eu estou a dizer que muito esporto em si Não sei nem se chamava de futebol Eu sigo os resultados do Porto Tu és do portista então Qual é que é a tua ajuda favorita deste plantel Ok já percebi Marega O Marega vai sair agora Vamos acabar o nosso Edwardices com vocês A subscreverem o canal E a mim E Olha até vos digo mais Amigos até vos digo mais Pá deixem estar o nosso canal à vontade esta vez Ajudem rapaz Está-me a dar pena mesmo É que é mesmo bom humorista Do caraco Está-me a dar pena Não estou a brincar Tem 158 pessoas a seguir Não E eu conheço-as a todas Todas as pessoas que o seguem a ele Já me seguem a mim também A minha mãe não te segue Me segue, segue Eu comecei a seguir a ela E tu não imaginas O que é que já vai Que porca do caraco Não é porca Amo-te muito Não era porca Até digo uma coisa Está a ser muito Muito injusto Quanto à tua mãe Porque ela trouxe aquela pecinha dos gays Sim Que tem um motor E é uma escova que limpa o cu O que está a dizer que ela é porca Não é porca Veio bem limpinha por dentro Para eu poder enfiar a pizza E ela poder chupar depois E não ter merda na pizza Mentira Mentira Uma mata tem 244 folos Ah chupa Eu não sou Tem 244 Que até se houve uma expressão Que era quando ela acabou de limpar o cu Com a escova Disse assim Agora já podes matar a mata Mata, mata, mata Mata, guarda, mata Quando eu nasci a minha mãe Não tinha leite Ninguém vai subir o meu raio não Vai ficar tudo aí quietinho Não, também foi Vai subir tudo Mata, mata Então pensas que dei este mau jeito como Foi a ver até onde é que ia Fisting Tipo as vacas Jesus Chegaste aos dentes E o Dr. Paul do National Geographic Chegaste aos dentes E o Puppet Na altura dia também estava a falar para ti Não era também Era eu Puppet Puppet Sério Não sei porquê Mas sabe Vamos fazer uma I'm a Steven Tipo as baionetes Não só o My Stevens Porque não é As pessoas não são um Stevens É singular e plural Tu não és um Steven Tu és um Um My Stevens Tu faz parte do movimento My Stevens Ah ok ok Tu não és um Steven Toda a gente é plural Mas e se pudesse tipo Que é Steven My Stevens Tipo só para tipo Para ser tipo Foda-se Foda-se Então Muito obrigado pessoal Palmas para o Pedro Mata Excelente episódio Adorei Muito bom 5 estrelas 5 estrelas Ele vai partilhar nas redes sociais dele Então nós vamos ficar Vejam Agora caralho Repara Repara O beat dele Um dos beats dele Onde ele fala muito mal da mãe dele O outro disse Tu queres deixar isto a tua mãe? Sim E o Mata disse Eu faço questão Exatamente Foi Foi É o segundo beat mais visto Passem por lá Quem é o primeiro? Filho da puta É uma puta de merda Não é o filho da puta É a Inês A sério? Ela tem o beat mais visto? O beat mais visto E o Dorniços mais visto Que puta de merda É uma vaca de cara Eu odeio-a tanto É verdade E vai ser surpresas Porque ela também é Além de ser puta Como estás a dizer Além de ser puta Sério Já Uau Foi uma das Como é que se diz Quando uma lesma Se transforma em brulete Não era bem isso Faz parte da equipa Meta-me-me-fosse Faz parte da equipa rúcula E ela até vai ter Umas surpresas aí Se calhar What the fuck É verdade Tu Ai Tu és esperto Eu não brinco Eu não brinco Só com a tua mãe Está tudo programado Esta merda Mesmo isso Não posso considerar Brincar É trabalho Aquilo é sério Só ela te paga Que é considerado trabalho Paga mais ou menos Se não quiser Se quiserem Nós fazemos Eu corto cabelos A Raquel faz penteados Se quiserem ficar Como o Jorge Masvidal Não Os dentes Ah é verdade A línica Onde Pedro mata Então sem o dono saber Oferece tudo a toda a gente Não Isso não é verdade Olha eu vou lá amanhã Isso não é verdade Não digo essa merda Eu estou despedido 1.500 pau Vai falar com o mata Não é pronto É só aparelhos Ah é só faz aparelhos É aparelhos E limpezas E isso também não Também limpezas Mas é só isso Não tem um senhor de limpeza no chão Também também Convém Senão que ele fica sujo Não era para mim Era para um dos meninos Que entretanto O Jorge ajudava Um dos meninos pretos Que entretanto Já cresceu Eu tenho 16 anos E está a procurar Um trabalho agora Para limpeza Olha ótimo Isto é um humor O callback Eu fiz vários Oh estou-me a ligar outra vez Ai O que? Era para acabar o episódio? Ah sério Olha Se o Pedro mata Não sei se se lembra de mim Estou sim Falámos há bocado Calma esta merda Falámos há bocado Calma aí estou 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 Quero respirar O meu nome é Ricardo Fernandes Falei Ouça Eu falei com o John Frame Como pediu O John Quadros O John Quadro O John Quadro Que é uma pessoa diferente Vocês depois Quando vocês têm já Esse tipo de São amigos e tudo Vocês tratam-se como quiserem Eu vou tratar o senhor Pelo nome dele Que é John Frame E foi como foi passado Falei com ele E ele pelos vistos Aceitou Diz que é para aceitar Oh meu Deus Vim para a Casa de Segredos Já viu? Olha Parecendo que não Olha Vou falar com a Maria também E avisá-la Pelos vistos é capaz De ainda se safar consigo Maria Leal Maria Leal Vai ser a melhor temporada Da Casa de Segredos Sempre Mal posso esperar Muito obrigado Sr. Pedro Olha Desculpe lá estar Desculpe lá estar A interromper a sua tarde E seu lanche Que já reparei Que está com a sua Com a sua namorada A lanchar Muito obrigado E pronto Depois falamos Para assinar as coisas Muito obrigado Tudo bom Entretanto vai chegar Uma carrinha Que pode ficar Está bem? Branca? Já está? Já chegou? Ah que bom Ora pronto Sr. Pedro Até logo Até logo Tudo bom Tudo bom Com licença Boa tarde Boa noite Com licença Tchau Não A hora é essa Seja feliz Com licença Com licença Sol Muito obrigado E voltem sempre Também agora à série Música Façam um favor Serem infelizes A Grunlândia Quando Pedro Mata chegou Falou do mapa E perguntou Quanto tempo Ele tem Eu disse Não sei Com certeza Mas pelo menos Doze anos Isso o puto Já tem E ele começou A sacar Da sua Do seu intelecto E falou Do que não está Correto Existem países Que mudaram De nome Isto está em minha casa E eu não fazia Ideia É sim Que se apanha Um burro Pedro Mata E Raquel Gomes Eduardo No eduardice Aplausos 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 Tchau.